Oi amigos, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Olha só a loja que eu estou hoje. A queridinha aqui do Paris, a XDX. Vou mostrar tudo que tem de novidades para vocês aqui na loja. A XDX é a loja mais procurada do Paris, porque aqui tudo é preço de atacado e não tem preço mínimo. Panelas, não existe mais barato a não ser aqui. Olha só gente, esse conjunto aqui com 5 panelas, nesse estilo granito aqui, maravilhoso, perfeito, por apenas 500 reais. É isso mesmo. Gente, vocês não encontram em lugar nenhum um kit de panelas perfeitos, assim, cerâmica, antiaderente, por esse preço. E ó, são todas essas cores aqui, maravilhosas. Olha esse aqui, que lindo. Somente 500 reais, qualquer um desses conjuntos. E olha só gente, o tamanho dessas panelonas aqui. Natal está chegando, é para cozinhar para a família inteira. São um conjunto aqui com três. E esses aqui, se eu não me engano, está saindo 528 kit. Deixa eu dar uma olhada aqui, para confirmar se é isso mesmo. É isso mesmo, ó. 528 reais. Três panelas gigantes. Amor, segura essa panela aqui para as pessoas verem a dimensão dessa panela. Olha o tamanhão dessa caçarola. Meu Deus, olha isso aqui. Meu Deus, gente, é perfeita. E são três cores diferentes, ó, que vocês... Isso aqui é um champanhe, né, meio dourado. Olha só que linda essa cor. Ai, meu Deus, vidro, maravilhosa. Aqui é um outro jogo, impecável. Olha o preço, 530 reais. Olha só a perfeição. Ainda vem, ó, esses dois utensílios aqui. Silicone também. Olha essa aqui, perfeita. É uma mais linda do que a outra. Meu Deus do céu. Olha isso aqui, que linda. Essa daqui está saindo 430 também. Aqui é um conjunto com cinco peças. Também vem essas duas espátulas de brinde. Olha só, gente. As panelas mais baratas do Paris. É aqui na XDX, ó. 430 reais. Olha essa aqui, que perfeita. Essa cor bem viva, um roxo bem vivo. Essa daqui, o conjunto com três, está saindo por 298. Muito barato, muito barato mesmo. Tem mais panelas aqui. Aqui, ó, um corredorzão só de panelas. Deixa eu mostrar. Olha só. Só panelas. Tudo com preço de atacado. Olha essa aqui, linda. Meu Deus, que panela linda. Qual que é o valor dessa daqui? Dá uma olhadinha ali, vida, se você vê o valor desse kit aqui, para eu mostrar, pessoal. Olha essa panela que chique. Essa aqui é muito sofisticada. Extremamente elegante. Quanto? 540. Esse aqui? Meu Deus. Amor, vamos comprar. Olha só. É só 540. Esse jogo perfeito. E dá para acreditar que todas essas panelas vêm nessa caixinha aqui? 12 peças? Coloca uma dentro da outra. Todo o revestimento em cerâmica. Olha só. Gente, essas panelas são lindas. Com esse formato orgânico. Eu estou realmente apaixonada. Dá para cozinhar para a família inteira. 540 reais. Olha isso. Olha essas aqui de baixo. Toda branca. Lindíssimas. Quanto que está essas aqui? Aqui está sem preço. Mas provavelmente é esse preço aqui. Que é 470 reais. Olha só. Porque é só mudar a cor. Ah, e ressaltando que aqui, ó. Vem um silicone para poder pegar, né? Porque provavelmente aqui deve esquentar um pouco. Aí tem um silicone que vem para encaixar aqui. Gente, olha isso aqui. Esse kit. 470. Olha a perfeição dessas panelas. Olha. 470 reais essas panelas. Olha que lindo. Meu Deus. Que perfeita. Todas essas aqui. 470 reais. Nossa, caçarola grandona. Gigante. Outra referência aqui da XDX. É esses utensílios aqui em inox. Perfeito. Está tudo em oferta. 50% em cima desses valores aqui, ó. Então, é 50% em cima desse valor de 28 reais. Bem pesado. Nossa, gente. Material de excelente qualidade. Todas essas bandejas aqui, ó. Essa daqui é menorzinha. Está saindo por 22, 28, 37. Lembrando que é 50% menos desse valor. Olha só. Aqui, ó. Essa daqui vai sair por 5 reais. Meu Deus. Perfeito. Aqui, tem unidade que vai sair por 2 reais. Tem noção? 2 reais. 50% em cima, 2 reais. Qualquer um desses aqui, ó. Essas aqui estão saindo por 3 reais, ó. Esses bolzinhos. Esses aqui, 2,50. Esses aqui, ó. 1,50. 1,50. Está muito barato. Tudo 100% inox. Olha só. Essas maiorzinhas aqui, ó. 18 menos 50%. Olha só, gente. Tudo muito, muito barato. Variedade de bols. Fundos também, olha só. Tem muita coisa aqui. Muita utilidade. Essa loja é perfeita. Perfeita, perfeita. Vou colocar o meu noivo pra trabalhar, pra ele começar a fazer aqui, ó. O desconto. Coloca aí, vida. 19 reais, menos 50%. Quanto que vai sair? Essa tigela aqui. Maravilhosa. Toda inox. Menos 50%. 9,50. Olha essa daqui, ó. 21 reais. Vai sair quanto, amor? 21 reais essa. Meu Deus, perfeito. 10,50 essa grandona aqui. Olha essa outra aqui. 24 reais, amor. Vai sair por quanto essa? Vai, vida. Rápido. Gente, 12 reais. Ele tá até nervoso pra fazer os cálculos aqui. Essa daqui vai sair por 10 reais, ó. Bolsinho fundo. Deixa eu mostrar aqui. Olha só. Que lindo todo. Inox. Esse aqui vai sair por 11. Essa daqui, ó. 35 reais. Com divisória. Vai sair por quanto esse aqui, vida? 35, menos 50%. Quanto? Nossa, tá com a calculadora e tá errando o preço. 23 reais sobre aqui, ó. Esse aqui vai sair por 20 reais, ó. Já com 50% de desconto maior. Tem um monte. E olha só. Super promoção. Até durar estoque. Conjunto. Olha, é super pesado. 100% inox. Tá 5 reais. 6 unidades. Tem que vir logo, porque isso aqui vai acabar. É igual água no deserto. 5 reais. 6 talherzinhos de sobremesa. Faca. Gente, tá tudo muito barato. Infelizmente, já não tem mais os jogos completos, porque tá acabando. 5 reais até durar estoque. É conjunto com 6 unidades de talheres. Paredão com tecidos de cozinha, que eu sei que vocês amam. Todos em silicone, ó. 12 reais. Uma variedade de cores maravilhosas. Olha só esse verde, que lindo. Esse verde aqui, ó. 10 reais, olha. Que lindo. Aí tem preto, tem verde, preto e vermelho. Aqui tem inox também, ó. 15 reais. Tem bastante coisa. Na XDX. Essa loja é impecável. E vamos aqui pros conjuntos de facas. Olha isso. Meu Deus. Vou lá pro outro lado, que é onde tem o preço. É aqui. Olha só. 42 reais. Gente, maravilhoso. Vem com cortador. Ó. Descascador. Perfeito. Tem uns aqui, ó. Que vem com tesoura também. Olha esse aqui, lindo. Meu Deus do céu. Qual que é o preço desse aqui? Olha só. Que lindo. Esse daqui tá saindo 41 reais. Olha. Perfeito. Lindo, lindo. 41 reais. Esse daqui tá saindo 60 reais. Olha só. Perfeição. Esse aqui é bem bonito também. Não tem lá. Acho que é. Tá aqui, ó. Tem com a tesoura. Tem mais oferta aqui. Olha só, gente. Esse processador tá por 30 reais. Aqui tem moedores também. Em bambu tá saindo por 25. Outro processador. 65 reais esse processador aqui. Olha só. Moedor de café. Que delícia. Que lindo. Maravilhoso. Só não tô vendo o preço deles. Mas deve ter preço bom também. Aqui tem mais processadores, ó. Triturador de alimentos por 28 reais. Olha só que lindos. Olha só o que vocês encontram aqui na XDX. Um mundo. Um mundo de garrafinhas fofas. Olha só que coisa mais linda. 33 reais essas aqui. Olha essa aqui com alça. Muito fofinha. 35 reais. Essas aqui, ó. Por 23. Nessa fileira. Essa é uma graça também. Tá saindo por 32 reais. Tudo em oferta. Aqui tem umas bem fofinhas também, olha. Por 34 reais. Essa é linda. 32 reais. Ai, que perfeita. Olha isso aqui. Tá saindo por 29. Nossa, lindo. Olha o tanto de garrafinhas fofas. É um mundo. Um mundo aqui. Só de garrafinhas fofas. Essa daqui, 6 reais? 6 reais. Olha isso. Presente para o Dia das Crianças. Olha isso, gente. Que maravilha. Ó, 22 reais. Tem muita coisa boa nessa loja. Aqui também a loja é ideal. Se você tá pensando em montar um restaurante, né? Um buffet. Olha só. Que vocês encontram de tudo. E é uma loja. Tudo tem preço de atacado. Não tem mínimo de compras. Que você chega e faz a festa. Vem ser feliz aqui na XDX. Olha só que perfeito aqui, olha. Kitzinho. Pra cortar bolo. 10 reais. Olha só que maravilha. Aqui tem um kit de corta-queijo. 15 reais. Olha só, gente. Uma graça essa loja. Tem muita coisa. Não sei nem por onde ir. Ó, promoção aqui, ó. 5 reais. Açucareiro. Ó, peneira. 7,50. 7 reais. Não sei nem por onde começar. Porque eu fico boba nessa loja. Olha só que perfeito. Pra pegar frituras. Por 6 reais. Encontrei aqui um monte. Mas um monte mesmo. De forminhas em silicone. Olha isso, gente. Vários formatinhos diferentes, ó. Um monte de forma de silicone. Essas formas aqui. Vai tudo na airfryer, na assadeira. Maravilhosas. Promoção aqui, ó. De açucareiro. 7 reais. Todos de inox. Aqui, olha só. Esse bule. 40 reais. Em inox também. Tem esses aqui. De vidro. Pra fazer chá. Chaleirinha, ó. 40 reais essa. Essas aqui são lindíssimas. Fofinhas demais. Cadê o preço delas? Você tem que ver o preço. Não tô achando o preço dessa aqui. Eu achei lindíssimo. Olha esse bule aqui, gente. Que lindo. 70 reais. Tem preto e tem no branco. Aqui um monte de cafeteira italiana, ó. Cada uma tem um preço diferente. Meu Deus, que loja maravilhosa. Olha aqui o tanto de utensílios. Todos em silicone. Aqui, ó. Bambuzinho. Maravilhoso. Lindo. Qualquer uma aqui, 5 reais. Medidores. 8 reais. Esses medidores aqui, ó. Tem aqueles ali por 10 reais. Aqui mais utensílios de cozinha. Olha, gente. Que loja fofa. Meu Deus, que loja maravilhosa. Ó. Jogo com três frigideiras. 282 reais. Olha só. Que lindas. Tem coisas aqui, ó. Essa aqui, por exemplo, tá sem preço. Mas a gente já consegue imaginar que é muito barato. Muito barato mesmo. Olha que lindas. Olha aqui, ó. 155 reais. E essa aqui, 185. Individual, essas. Olha que linda. 90 reais. Meu Deus. Olha que lindo esses copos. Meu Deus. Saindo por 20 reais, ó. Conjunto. Aqui vem... Dois. Acho que dois copos. Agora não sei se é dois grandes ou dois pequenos. É um grande e um pequeno. 20 reais. Olha que lindo. Texturizado. Do vidro. Lindíssimo. 20 reais esse conjuntinho aqui com dois. Vindo lindo. Ó. Aqui, ó. Um conjuntinho. Com seis tacinhas de licor. Tá saindo... 66 reais. Deve ser esse o preço aqui, ó. Tá aqui embaixo. Olha só, gente. Quanta coisa bonita. Não sei pra que que serve. Acho que isso aqui é pra fazer drinks, né? Olha que linda. Tá saindo 105 reais. Muito bonito. E tem mais aqui, olha. Tem um monte, ó. 80 reais esses aqui. Olha que lindos. Olha só que maravilha. 60 reais. Aqui, ó. Porta-temperos. Todos de vidro. Com suporte. Maravilhosos. Maravilhosos. 60 reais. Perfeição. Isso aqui... Meu Deus. Fiquei boba. Placa solar. Carrega seu telefone, celular, radinho, tudo. A luz do sol. É inacreditável. De verdade. Fez o teste aqui. Tá carregando só com a luz da lâmpada, né? Tá passando energia e tá carregando. É um negócio tão louco esse negócio de tecnologia que minha cabeça não entende. Mas funciona. Você foi na praia? Tem onde carregar o celular? Tem que comprar uma plaquinha dessas aqui, ó. Tá saindo 120 reais. Amigos, espero que vocês tenham amado esse vídeo. E claro, se vocês quiserem mais vídeos como esse, é só deixar aquela mensagenzinha, aquele comentário ali, e volta nessa loja e grava mais, porque a gente amou. Vem ser feliz na XDX, porque que loja perfeita. A loja está localizada na rua Cheers, número 642, aqui no bairro do Paris. Um beijo, meus amores, e até o próximo vídeo.